E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog é Craro. E hoje eu estou aqui para um vídeo que vocês me pediram bastante, que é o quê? Uma resenha, obviamente, dos produtos de colaboração entre Junior Mendes e Tracta e Vanessa Rosan. São produtos que são, né, precificados um pouco mais caros, porque, obviamente, também são maquiadores de renome e tudo mais. E eu fiquei, o quê? Bem curiosa sobre esses produtos. E vocês já me pediram há um tempo, mas eu tava sem esse tempo, entendeu, menina? Pra comprar. Agora eu consegui. E, assim, são produtos que clamam a, acredito, eu ser multifuncionais e lá, lá, lá. Então, eu comprei, né, tanto os batons quanto dos pós de cada um. E a gente vai o quê? Vai aplicar aqui, ver qual é que é, tudo mais, teste de durabilidade. Porque, cara, o barato negócio tem que funcionar. Então, se vocês estão curiosos pra, né, aquele suco de realidade, vem, Titi. Bom, vamos nós, meu povo. Eu já tava até começando a fazer a minha pele, porque eu ia gravar primeiro o vídeo dos lápis de Dona Luiz antes que chegou aqui, que vocês também me pediram bastante. Porém, como esse literalmente acabou de chegar, eu tirei a maquiagem que eu tava, que não era muita também, e resolvi fazer toda a pele aqui, ó. Obviamente, como são produtos de pele, a gente precisa ver como é que vai tudo aplicar. Já vou tirar aqui da minha caixinha. Comprei lá no site da Farmamake, inclusive, o site é ótimo. Eu comprei, sei lá, ontem, chegou hoje. Menina, eu fiquei impressionada. Foi muito rápido mesmo. E aí, ó, vamos já hidratar aqui a pele pra fazer daquele jeitão. Eu vou, óbvio, abrir no site pra gente ler todas as propostas. Mas o que eu tava vendo, eu fiquei meio confusa. Por quê? Todos os produtos em pó que eu vi, eles estavam escritos, tipo, em sigla, né? Tipo, iluminador, blush e contorno. Como se servisse pra tudo. E aí, eu não sei. Fiquei com bastante dúvida. E a gente vai ver aí. Obviamente, eu vou só hidratar. Vou passar meu Good Grip, que eu gosto muito. Pra gente preparar a pele pra base. Não vou passar de maneira nenhuma, nenhuma blendagem. Porque, né, temos produtos aqui pra aplicar. E ver se eles duram por eles mesmos. Separar aqui minha base. Vou usar a de LP Beauty, que tá aqui. Que eu tava usando ela pra fazer só a parte da olheira por conta da cor. Que fica muito bom. Mas enquanto isso aqui seca, deixa eu já abrir aqui, ó. Vanessa Rosam By Tracta. 3 em 1 blush, iluminador, sombra. E o do Júnior também. Eu quase comprei as três cores que eu vi. Só que, enfim, ia dar muito caro. Porque esses produtos são produtos mais caros. E eu entendo serem porque é com maquiador de renome e tudo mais. Então é o tipo de coisa que acaba encarecendo, né, gente? O nome encarece. É igual quando você vai comprar, sei lá, alguma coisa de grife. Obviamente, grife é um negócio muito caro. Por quê? Porque o nome, obviamente, tem qualidade e tudo mais. Mas, assim, o nome, cara, encarece muito o produto. Porque você compra por aquela marca também, sabe? Então, assim, já imaginava que não seriam produtos baratos. E, assim, as embalagens encarecem. Pelo que eu tava vendo, as embalagens são realmente muito bonitas. Gente, eu não vou fazer a pele mais pesada do mundo, não, tá? Rapidinho, deixa eu dar um acabamento aqui e a gente vai ler. Eu vou ver o que que promete e tudo mais. Porque talvez eu vá aplicar, assim, na pele molhada. E não vou aplicar nenhum tipo de contorno. Eu não sei se as cores que eu comprei vão funcionar como um contorno pra mim. Mas se tiver um blushzinho e tudo mais, a gente aplica sim. Mas vamos lá, ó. O que diz aqui é o seguinte. O 3 em 1 Blush Iluminador e Sombra da coleção Junior Mendes By Tracta é um produto versátil, ultra pigmentado e com acabamento radiante. Ideal pra valorizar os traços do rosto, iluminar a pele e criar jogos de luz. Possui pigmentos micronizados ultra finos que entregam textura de toque sedoso. O rosto é realçado por um efeito radiante, fresco e natural. Fórmula vegana enriquecida com vitamina E, sem fragrância e livre de parabéns. Também é cruelty free. Ele fala que tem elegante estojo com espelho integrado. É perfeito pra uma aplicação on the go. Vamos abrir aqui o do Junior Mendes, então. Acredito que a promessa do da Vanessa seja a mesma. Só que por fora você já vê que a embalagem é uma embalagem mais arrumada, mais chique, mais, né, tchá, tchá, tchá. E aí, ó, dentro ele tem esses desenhos aqui. Gente, muito bonito. Com o símbolo da Tracta. Parece alguma coisa solta. Vamos ver, ó. Ó, meu pó tá solto. Olha o que é. Aí você paga caro. E vem assim, descolado, né? Esse aqui, claramente, pra mim, vai funcionar como um iluminador. O espelho, acho que não veio com nenhum... Veio com uma proteção, então deixa eu abrir. Assim, sinceramente, falar pra vocês, a embalagem é muito bonita. Eu achei chiquérrima e tudo mais. Porém, o peso, o toque e tal, não é de uma embalagem cara, de um produto caro. E, sim, foi R$72,90. Então a gente espera um pouco mais, sabe? Tipo, você olha assim, você fala, ah, faz uma vista, bonito, nananã. Ele fecha de imã. Mas, assim, o peso não te dá aquela impressão de um produto caro, digamos assim. Não que isso seja um problema, mas, assim, quando a gente discute valores e tudo mais, a gente espera não só qualidade no produto, mas também embalagem, um outro cuidado, né? Eu sei que R$72,90 não é, assim, ó, o valor mais caro do mundo pra um produto. Mas também não é barato. A gente consegue outros mais baratos, são muito bons. Mas aí também a gente não vai exigir toda essa questão de, ah, embalagem, lá, lá, lá. Enfim, passando o dedo aqui. Ai, meu Deus, tá solto. Aqui, ó. Ele parece aquela coisa meio medida na macia. Na macia. Ih, medida na macia. Ah, tadinha. Ó, vira o label. Macia na medida certa. Que não fica esfarelento, nem nada. Não fica saindo muito. Vou tomar cuidado pra mostrar aqui, mas ele vem, né, todo marcadinho assim, né? E aí, ó, ele tem essa cor, ele realmente tem uns brilhinhos e tudo mais, mas pelo que parece pra mim, é uma coisa mais sutil. O da Vanessa, eu acho que é a mesma coisa, gente, sinceramente. O 3 em 1, iluminador e sombra da coleção Vanessa Rosam By Tracta. É um produto, é, versátil, ultrapigmentado e com acabamento radiante, ideal pra valorizar os traços do rosto, iluminar a pele e criar jogos de luz. É a mesma coisa. E aí, o da Vanessa, ele abrindo, tem essas flores aqui dentro. A embalagem, né, é vermelha, como vocês viram. E aí, ó, esse aqui não tá solto. Ele é todo vermelho, assim, dentro. Tem esse dourado na lateral. E aí, abrindo, ele é assim. Tem essa estampa de flor aqui dentro e esse aqui é um tom meio laranjinha. Pra mim, vai servir bastante de blush. Ele tem esse fundo alaranjadinho, com brilhinho douradinho e tal. Não vou nem pegar corretivo, não. Vou passar a minha base mesmo, gente. Aqui, só um cadinho. Vem aqui com a esponjinha. Não tem contorno como eu achei, então eu vou fazer um contorninho aqui rapidamente. Peguei aqui, ó, o de Vizela. Voltou, hein? Ele voltou. É igual o desafio do monstro lá. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido. Eu só sei o meme, porque vê mesmo eu não vi. E aí, aquela voz chorosa. Pois é, sou eu com a obra. Ela voltou. E aí, eu começo a chorar. Pelo menos não tá tão alta daqui de dentro. Eu espero que não dê pra vocês escutarem. Rapidamente. Ah, não. Agora ficou um pouco alta. Ai, minha pele tá tão bonita. Tomara que esses produtos sejam bons. E uma coisa, inclusive, eu ia falar com vocês. Vocês vão notar que o quê? Que nesse vídeo e no próximo eu vou estar com o mesmo cabelo. Com a mesma roupa, que eu não tô querendo me dar o trabalho de mudar pra chegar no final do vídeo. Porque eu tô gravando no mesmo dia e falar o quê? Mudei de roupa pra nada. Então, eu vou ficar com essa mesma roupa. Desse mesmo jeito. E aí, é isso. Acontece, gente. Às vezes, a gente precisa gravar no mesmo dia. Ou a gente consegue gravar no mesmo dia. E a gente agradece por isso. Sabe? Que dá um trabalho ficar o dia inteiro e são oito horas com o produto. Então, se eu puder aproveitar e fazer dor vídeo num dia só, eu faço, né? Que esses aqui são produtos mais de rosto, boca. Aí, ele fala que serve como sombra. Mas eu não vou usar de sombra hoje. Porque, assim, como sombra é aquele tipo de produto que, assim, qualquer um pode ser. Entendeu? Tipo, qualquer blush que eu tenha, qualquer iluminador que eu tenha, eu posso usar de sombra também. É porque a gente fica muito preso que, ah, porque o nome do produto é um nome de produto. Fala blush. Então, ah, eu só posso usar de blush. Não, você pode usar do jeito que você quiser, meu amor. Até porque o você pagou, amor, é teu, né? Ó, peguei meu pincelzinho aqui. Já vou pegar aqui e vou aplicar direto no meu rosto. Vou tirar um excessinho. Vamos ver quanto... Olha, ele é bem pigmentado, hein? Achei que não fosse ser. Mas, assim, apesar de bem pigmentado, ele tem um aspecto sutil. Sabe? Esfumou muito rápido. Ele tem uma aparência sutil, sabe? Mesmo aplicando uma grande quantidade, ele pigmentando de primeira, ele não é um produto que eu vejo aplicar uma quantidade de pigmento excessiva a ponto de ficar uma chinelada na cara. Achei chique, achei bonito. E a textura da pele tá bem bonita. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ele é bem aquele tipo de produto chiquérrimo mesmo. Ele tem um glow, um viço, muito bonito. Não é aquela coisa tipo blush com brilho de iluminador. Ele tem um viço bem legal. Essa cor, pra mim, obviamente, funciona muito melhor como um blush. Mas vai de cada um, ó. Você super consegue também dar uma construidinha nele, deixar mais forte, se for do seu gosto. E eu gosto muito de produtos que eu consiga ter versatilidade, né? Não tô falando que não tem nenhum produto que seja assim. Claro que tem um monte de produto que é assim. Mas eu tô testando esse aqui, né, menina? E, por enquanto, achei ele bem bonito, assim. A textura na pele. Quero muito ver como é que vai ficar ao longo do dia. Mas gostei bastante. Vou pegar meu pincelzinho de iluminador. E aí, vou pegar o iluminador do Júnior. Tem que segurar assim, porque ele tá coitada. E aí, vamos lá. Ele é o típico iluminador de cor mesmo, né? Não é sem fundo. Mas achei bem bonito. Eu achei que ele fosse ser mais sutil. Mas gostei bastante que com um pincelzinho menor eu consegui ter mais esse tcha-tcha-tcha que eu gosto. De frente, não acho que ele apareça muito no meu tom de pele. Pelo menos essa cor, não. É uma cor bem boa pro meu tom de pele, né? Aquele clarinho e tal. E vou passar aqui o blushzinho pra gente poder subir, que eu desci muito com esse iluminador. Que eu peguei mais do que o necessário. Ó, eles se misturam muito bem. Tô achando a textura, cara, da pele bem, bem bonita. Vamos fazer aqui do outro lado agora. A gente já tava com o iluminado? Já, né? Mas assim, esse tom, eu não entendo como ele consegue ser um 3 em 1 no sentido de blush, por exemplo. Porque, assim, ele é muito legal. Ele serve como iluminador, serve como sombra. Mas eu não consigo ver ele como um blush em nenhum tom de pele, assim. Você consegue, claro, usar pra iluminar um tom de blush que você já tenha. Aí, com certeza, você consegue. Mas, acho que por mais clarinha que seja a pessoa, esse tom aqui não funcionaria de blush. Vou selar agora a minha pele. Vou usar esse pózinho aqui da Dalla, tá? A partir daqui, eu vou depois aplicar na pele selada, que eu quero ver se vai ter a mesma pigmentação. Sela bem, menina, bem pouquinho pó, graças a Deus. Quando a gente usa um produto que a gente gosta na nossa pele, é outra coisa, entendeu? Eu testei recentemente o corretivo da Vivay. E, pelo amor de Deus, gente, corretivo ruim. Se vocês quiserem ver tudo, já saiu aqui no canal, vou deixar linkado. Mas, assim, quando a gente depois vai aplicando o negócio que a gente gosta, parece até que muda a nossa perspectiva de vida, menina. Porque, às vezes, você fala assim, ai, como tá bonito, entendeu? Dá um gosto, você vê como ficou. E é por isso que eu uso produtos que eu gosto quando eu tô testando outros produtos que eu não conheço, que eu não sei como podem reagir na minha pele. Agora, esses daqui, eu já usei um milhão de vezes e eu sei como reagem, como ficam. E aí, a gente consegue ter um negócio do julgamento justo, né? Vou deixar esse aqui fazer um efeitinho, dois, três minutinhos, e aí eu volto pra gente tirar tudo e reaplicar esses produtos. E ainda tem batom, mas aí eu vou fazer os olhos e depois eu passo o batom, que eu gosto dessa ordem. Bom, gente, passou o tempo aqui. Vou tirar o excesso desse pó. Eu separei, meu queridíssimo. Gente, esse aqui, realmente, ó, tadinho. Preciso comprar um novo. Até botei no carrinho, não tem que comprar, porque... Ah, vocês sabem que eu amo, que eu gosto, então quero repor. Minha pele fica linda e duradoura com ele. Vamos tirar aqui, menina. Aquela coisa, gente, olha, de sempre. Não adianta falar que a minha pele tá linda, porque ela tá linda. Ó, gostei bastante que o blush e o iluminador ainda aparecem, mesmo depois de tanto pó. Eu gosto muito disso, porque pra mim mostra que se a pessoa, por exemplo, ela quer passar na pele molhada e, sei lá, pra ficar, por exemplo, uma coisa bem fraquinha, só... Deu um... Entendeu? A pessoa consegue. Então, isso é bom. Vamos que vamos reaplicar esses produtos. Vou primeiro no blush, o de Vanessa Rosan. Eu não sei se eles fizeram toda a linha, tanto o Junior Mendes quanto o Vanessa Rosan, juntos. E aí foi uma coisa só lançada. Ah, isso aqui vai sair com o meu nome, isso aqui vai sair com o seu nome. E, assim, o tipo de produto é o mesmo. Só muda que alguns têm uns tons mais blushes, por exemplo, e outros têm uns tons mais iluminadores e tal, mais contorno. Enfim, aí depende, obviamente, também do tom de pele de cada pessoa, pra saber como é que vai incrimir, por exemplo. Mas, assim, uma coisa mais laranjinha e tal, com douradinho, fica uma vibe mais blush iluminador do que, por exemplo, esse outro aqui, que tem uma cara completa de iluminador pra mim. Vou pegar só o restinho, gente, aqui, ó, do meu contorno. Só pra dar uma reforçadinha. E aí vou fazer a mesma coisa com esse pincelzinho aqui, que eu vou reforçar só aqui na testa. Não vou fazer aqui na bochecha, não, porque aqui eu vou deixar só o blush e o iluminador pra gente ver como é que... Pode ficar pra gente ver bem eles mesmo, tá? Ó, blushzinho, vamos ver como é que ele aplica na pele selada. A gente aplica muito bem também. Exatamente da mesma forma de pigmentar, mas não ficar aquela coisa patati-patatá. Ele realmente tem uma textura, uma aparência de um produto chique, de um produto bonito. Que, assim, parece que a gente pagou milhões, sabe? E eu falo isso não só pela embalagem e tal, que, enfim, né? Tenho minhas opiniões, mas também pela qualidade, entendeu? Pela textura que deixa na pele. Ó, peguei agora o iluminador e aplicou também da mesma forma. Um iluminador bem bonito. De novo, não vejo essa mancha, né, na frente. O fato deles serem produtos cintilantes ajuda muito, né? Óbvio, um a esfumar com o outro. Produtos cintilantes são mais fáceis de você esfumar. Mas, ó, eu tô bem impactada aqui. Ele não tá pegando textura na pele, sabe? Tá bem fininho. Realmente, o brilho é bem chique. Aquela coisa micronizada, sabe? Bem... Ai, meu Deus, gata garota mesmo. E, assim, não tem do que reclamar. O produto é muito bom. E a minha pele tá incrível. Então, eu vou agora, gente, gravar a parte dos olhos aqui, a outra resenha. E aí, eu volto com o olho pronto e tal. Até pra dar um gostinho aqui pra vocês. E aplico os batons. Então, eu vou e volto. Coisa rápida, tá? Pra vocês... Um segundo. Pai amado. É um vai pra lá que vem pra cá, que vai pra lá que vem pra cá. Mas, estou de volta com meus olhos de lápis da Louis Ansi. Fiquem de olho aí pra essa resenha que vai sair. Ou já saiu, como eu já falei. Não faço a menor ideia. Mas, testei, disse tudo o que eu achava lá. E, obviamente, vai ter o teste de durabilidade ainda. Mas, agora, a gente vai falar dos batons de Junior Mendes e Vanessa Rosan. Que são batons semi-mate. Eu fiz esse olho todo. E agora, eu não sei qual cor. Eu comprei porque eu já não lembro mais. Tudo bom. Mas aí, fala que é um batom em bala com ácido hialurônico. Todos os dois, né? E aí, aqui diz. Com alta cobertura na primeira aplicação, a coleção Vanessa Rosan By Tracta. E aqui, né? Do Junior. Apresenta tonalidades de vermelho, sofisticados e ultra-pigmentados. Fórmula com ácido hialurônico, ativos anti-aging. Suavizam a textura dos lábios, hidratam e estimulam a produção de colágeno. Lábios mais saudáveis, permitem uma cor mais intensa. Possui acabamento semi-mate, entregando uma sensação de conforto aos lábios. Com cor vibrante e hidratação instantânea. Produto hipoalergênico. E aí, o do Junior Mendes. Ele fala isso, ó. Só que ele apresenta a tonalidade de marrons rosados, sofisticados e ultra-pigmentados. Aí, com ácido hialurônico, sofisticado e textura. Mesmo as promessas nos dois. Vou passar o vermelho, vou tirar e provavelmente vou ficar com o do Junior. Por quê, né, gente? Eu tô com um milhão de cores nos meus olhos, tá? Ó, abrindo aqui. Ele é assim, tem as florzinhas. E aí, ó. Ao contrário da embalagem dos pós, a do batom, ela já é mais pesadinha. Ela tem um pezinho a mais. Muito bonita essa embalagem. Essa cor aqui é afina. Ela é assim. Aqui dentro não é dos melhores de qualidade, não. Mas tudo bem. E aí, vamos aplicar. Quero ver se ele realmente tem toda essa pigmentação. É de cara, ele é pigmentado. Não vai aplicar perfeitamente. Ele tem um cheirinho bom também. Eu não vou falar que eu desgosto do vermelho aqui. Mas, talvez eu encontre minha mãe pra tomar um café. Eu acho que vai ficar um pouco too much pra ir num café aqui embaixo de casa. Assim, eu não acho que ele desliza com a maior facilidade. Ele, pra mim, tem uma vibe meio do... Não sei se é o Rubiu ou o Russian Red. Da MAC. Que ele não desliza, assim. Você tem que ir com paciência mesmo. Que é um produto mais sequinho. Mas, de fato, eu não vejo as linhas da boca super marcadas. Não tá super bem passado, não. Mas dá pra gente ver bem a cor. Ó, ele fecha de imã, assim. E aí, essa é a cor pina da coleção da Vanessa Rosam com a Tata. Ele é bem semi-mate mesmo, assim. Ele tem a aparência bem sequinha, bem mate. Mas, ainda consegue dar essa deslizadinha na boca. Parece, pra mim, um batom que vai ter muita durabilidade. Eu gostei bastante dessa cor. Eu achei que ele fosse ser mais vermelhão, assim. Mas, é uma cor bem bonita. Ele dá uma puxadinha pro rosa, assim, na minha opinião. Mas, deixa eu tirar. E vou ver o do Junior Mendes. Eu torcer pra eu ter comprado uma cor que vai ficar boa aqui. Consegui tirar. Amém, senhor. 30 anos depois de sair. E aí, o do Junior, né? Ele tem essa embalagem aqui, ó. Azulzinha. Vamos abrir. De novo, mais pesadinho como a embalagem dos pós. Tem uma vale meio azulejo, né, gente? Super bonito, tá? E aí, abrindo, ele tem esse tom e essa impressão na própria bala. Como se fossem uns arabês com umas folhagens, umas flores também. Parece com, né, o que tem na embalagem. E o nome dessa cor é Celebrate. Vamos aplicar. Graças a Deus, um tom neutro. Vamos ver como é que é. Se tem exatamente a mesma textura. Ai, que linda essa cor. Tem exatamente a mesma textura. O mesmo deslizar e tal. E esse aqui eu vou passar direitinho que eu vou ficar o dia inteiro. Assim, sinceramente, agora aplicando esse aqui durante um pouquinho mais de tempo, ele parece deslizar um pouquinho mais do que o vermelho. Terminei de aplicar, ajeitei. E aí, essa é a cor Celebrate da Collab do Junior Mendes com a Tracta. Sinceramente, como eu falei, eu senti depois que fiquei aplicando um tempinho aqui o batom, que esse aqui desliza um pouquinho mais do que o vermelho. Mas os dois ficam bem confortáveis, ficam bem bonitos na boca. Não achei que acentua muito as linhas. Ele tem essa sensação de semi-mate, mas a aparência dele é mate, né? Quem tá olhando aqui de fora fala que é um batom mate, né? Mas ele é semi-mate. E aí, é isto. Agora são 15h55, então vou ficar o quê? O tal do dia inteiro, às 8 horas, com esses produtos na bochecha, na boca. Gravar muito close pra vir aqui depois, lá pra meia-noite, né, menina? Entregar o sucão de realidade pra vocês. Cheguei, cheguei, meu povo. São meia-noite e sexto aí há um tempão, né? Com toda essa maquiagem de Junior Mendes, Vanessa Rosan, para Tracta, com Tracta. E aí, agora, a gente vem o quê? Falar tudo que é necessário, porque já estou há mais de 8 horas. Queria pedir encarecidamente a vocês pra ignorarem essa região aqui, porque eu acabei aplicando um pouquinho de base pra limpar o batom, mas eu apliquei com um pincel que... Enfim, menina, deu uma aberturinha ali. Aí ficou um pouquinho manchado também, porque sujou de rosa. Enfim, não tá lindo. Vocês vão ver isso no close, mas, de qualquer forma, antes vou dar aquele apanhadão sobre toda a aplicação dos produtos. Só vou pedir o quê? Encarecidamente pra vocês sentarem o dedo no like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, que me ajuda muito. Ajuda o YouTube a entregar mais o vídeo e outras pessoas conhecerem produtos bons ou ruins. Uma resenha sincerona com uma pessoa que tá garela pra caramba, vídeos longa-metragem. Pode ser que seja interessante, porque você não ganha não, né? Ganhar, por favor, sim, muito dinheiro, mas não gastar seu famigerado dinheirinho com produtos que, às vezes, não funcionam, né? E aí a gente vê o quê? Publis e publis e publis. E, às vezes, né? Simplesmente não tá verdadeiro ali o negócio. Vamos nós. Ainda vou gravar dois olhos que também estou testando até agora, mas calma, calma. Uma coisa de cada vez. Já falei que eu tô nesse toma-lá-da-cá de ficar gravando dois vídeos juntos. Já tô morrendo de calor. Provavelmente, em outro vídeo, vou estar brilhando de suor. Mas o que importa é que hoje, aqui, neste vídeo, eu testei esses produtos aqui de rosto, o de Junior Mendes e o de Vanessa Rosam. Essas embalagens super bonitas. Já falei pra vocês que eu achei que, apesar de elas serem muito bonitas, terem uma cara luxuosa, elas não são pesadas e tal, não tem aquela coisa de, tipo, produto chiquetoso, luxuoso, de aquele peso, sabe? E essa daqui, no caso, a minha veio solta. Vou depois botar uma colinha aqui pra segurar. Mas, de qualquer forma, apliquei aqui no rosto e eu me surpreendi bastante. Eu já imaginava, até pelo valor, que fosse ser um produto bom, de bastante qualidade. Mas, né, a gente sabe que, às vezes, o negócio é caro e não é bom. Então, eu apliquei aqui o de Vanessa como blush. Queria já falar que eles são vendidos, né, com esse negócio de... Que susto. Com esse negócio de blush, iluminador e sombra. E, assim, como sombra, óbvio, eu super entendo como é que seria usado. Agora, esse aqui, por exemplo, eu até consigo ver ele como blush e iluminador, dependendo do tom de pele. Agora, esse daqui, eu consigo ver como sombra, como iluminador, mas como blush, eu não entendo como ele se aplicaria ali. Eu entendo que era necessário criar, talvez, um tom de iluminador e tudo mais, pra que as pessoas pudessem comprar não um, mas vários. Obviamente, um só não serve. Eu entendo criar essa cor que é mais voltada pro iluminador, mas aí eu não colocaria como um produto que serve de blush também. Pode ser que sim, dá pra aplicar em cima de um blush e deixar ele luminoso. Mas ele tem, né, essa pegada mais de iluminador, essa cara, essa vibe de iluminador. Enfim, a aplicação foi muito boa, ele pigmentou bem, mas não é aquele tipo de blush porreta, você consegue construir e tal, mas ele fica um negócio chique, luminoso, de pele de rica, sabe? E eu achei isso muito bonito, eu amei esse blush. Vocês sabem que eu amo blush e iluminador, né? Essa cor aqui, eu achei muito, muito bonita. Fica um blush super lindo. E sim, a embalagem é linda também, apesar de não ser pesada, é super bonita. Esse aqui, como iluminador, eu achei que ele fosse ser mais fraco, que ele fosse ser mais sutilzão, mas ele aplicou super lindo, super glow, não ficou manchado de frente na minha pele, né? Obviamente no meu tom de pele. E ficou bem bonito. A textura da pele com os dois ficou muito bonita. A gente sabe que produtos cintilantes podem acentuar, né, textura, mas não foi o caso deles. Eu vi a pele realmente bem suave, é veludada, e eu gostei bastante disso, tá? A aplicação foi muito boa. E tem os batons, que esses sim têm a embalagem um pouquinho mais pesada. Tem uma cara, assim, né, de batom luxuoso. Me lembrou uma vibe meio daquele da... É Carolina Herrera? Talvez seja. Não sei. Sabe aquele que tem um monte de coisinha, vai e pin, e pendura, e o caralho, que você compra a porra do batom, tudo separado, e o negócio no final sai por mil reais? Pois é. Não tenho. É um batom que é um acessório, né? Mas enfim. Esse aqui é muito lindo. Me lembra um pouco essa vibe, assim, tipo, um batom ornamentado, sabe? Eu achei bem legal. Esse aqui, que é o da Vanessa, que foi o vermelho que eu comprei, no tom pina, eu achei que ele tem um fundinho rosinha. Ele tem toda essa impressão na bala do batom, que é muito bonita. E ele me lembra uma vibe de batom da MAC, que alguns são semi-mates, mas tem essa aparência bem sequinha, e desliza bem na boca e tudo mais, é bem pigmentado. Eu achei ele mais sequinho do que esse que eu usei mesmo, né, que eu fiquei o dia inteiro, que é o Celebrate, que é do Junior Mendes. Também, ó, a bala toda impressa, muito bonita. Esse aqui desliza um pouquinho mais, eu amei essa cor. Eu entendo que as duas linhas são muito parecidas, mas com propostas de cores diferentes. Mas, assim, os produtos em si são os mesmos. Eu não sei se a ideia era realmente fazer uma collab, tipo, dos dois juntos, e criar os mesmos produtos. Eu não sei qual foi a história dessa collab. Mas, enfim, de qualquer maneira, vieram produtos que funcionaram muito bem, eu gostei muito da aplicação deles. E agora, obviamente, de nada adianta só a aplicação, e ficou lindo, e pipipipopopó. E agora tá uma caca, né? Então, a gente vai falar o quê? De closes, de suco de realidade, que é isso que eu faço aqui. Mas já vou falar o quê? Segue lá nas redes sociais, menina. Segue lá, tem tanto conteúdo, tanta coisa legal de carnaval que eu tô postando, que eu tô sempre dando ideia, não só de carnaval, mas de várias outras coisas, que provavelmente esse vídeo vai sair o quê? Na terça-feira de carnaval? Ou na quinta, depois do carnaval? Tudo bem que a galera ainda vai estar no carnaval, né? Mas, de qualquer forma, lá tem muito conteúdo legal, exclusivo, além daqui, né? Tem coisa que sai só nas redes sociais. Então, segue lá. E agora, vamos nós, vamos nós. Já quero saber de vocês aqui nos comentários. Se vocês tinham interesse nessa coleção, eu vi muitos de vocês falando comigo, pedindo pra testar e pra, enfim, dizer se realmente o produto é bom ou não é, pra saber se vale a pena gastar 72 reais isso aqui, né? Então, vamos nós. Só antes de mostrar o close, gente, preciso falar pra vocês da luz do dia e o quão lindo tava essa pele na luz do dia. Vocês vão conseguir ver que ela tá com um aspecto aveludado, sabe? Você vê bem o blush, vê bem o iluminador, mas nada acentuou a textura. A gente sabe que a luz do dia, ela pode ser um pouco cruel com a gente, né? Mas nesse caso, não achei. Gostei bastante de como tava a minha pele. Então, agora sim, vamos ao que interessa, que é mostrar tudo de pertinho. Gente, já vou começar falando do batom, porque, né, dá pra ver claramente que ele saiu bastante. Saiu até bem esfumadinho. Como eu falei, ignora essa região aqui, que tá esquisita. Mas ele saiu bem direitinho, saiu bem esfumadinho. Eu fiquei bem impressionada com a durabilidade dele, porque na hora que eu lanchei com a minha mãe, devia ser quase seis horas. Errei meu horário ali do lanche, menina, senhora de idade, já devia não vai me perdoar. Mas... Tinha saído só o meiozinho, assim, de uma forma bem sutil. Tava bem legal. Eu gostei também que ele não fica realmente com as linhas marcadas. A sensação dele na boca é confortável o dia inteiro. E ele ficou bonito, sabe, gente? Além da cor, se é muito bonito, tem outras cores disponíveis. Ele ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Tanto da aplicação, o formato da bala é bem comum, mas essa ponta é bem fininha. Então, ajuda a fazer essas bordinhas mais demarcadinhas pra quem gosta. Então, eu gostei muito desse batom, da durabilidade dele, da cor dele. Esse vermelho também é muito lindo. Qualquer dia, eu vou passar e ficar o dia inteiro com ele. Fazer aquela maquiagem, assim, sabe? Bem cleanzona, com batonzão vermelho. Esse aqui, com certeza, vai ficar legal. E aí, eu vou passar, mostro pra vocês. Enfim, gente, os batons são muito bons, muito legais. Além dessa embalagem ser um luxo, né? Aquela coisa que você cheira da bolsa e fica assim, uuuh, que coisa linda. Pois é, né? Eu sei que a gente gosta. E aí, vamos entrar na pele, que eu apliquei tanto na pele molhada, quanto na pele selada, do jeito de sempre, com produtos que eu tenho confiança aqui embaixo. Então, vamos nós. Eu apliquei esse aqui de blush. Vou falar dos dois juntos, né? Mas, no caso da Vanessa, de blush e o do Júnior. Eu tenho que segurar aqui. De iluminador. E, assim, minha única questão mesmo com esse produto do Júnior foi porque a embalagem veio solta, veio descolada. Mas nada que não dê pra dar um jeito se o produto, né? Ficar bom até agora. Tá tudo bem. Gente, eu vejo que a textura da minha pele tá muito bonita até agora. O blush ainda tá aqui. Tá mais suave. Tá mais fraquinho porque minha pele absorveu. Mas dentro de um normal. Não é aquela coisa assim, ah, absorveu e foi embora. Não aparece mais. Mas ele tá bem sutil, tá? É uma coisa que dá claramente pra ver. Eu reparei que o iluminador aqui em cima, perto do meu corretivo, parece que tá começando a querer dar uma saída, tá? Com uma leve texturinha. Ao contrário do blush. Do que eu usei de blush, no caso. Mas nada bizarro. Nada que dê pra ver, assim, muito. Eu tenho que chegar bem perto pra ver. Mas, vocês sabem, eu passo tudo pra vocês. Do outro lado, eu não vejo isso. Tá um pouco mais pigmentado. É aquilo que eu falo. Às vezes é porque é o lado que a gente encosta mais e tal. Pode acontecer. Vocês conseguem ver que a textura tá muito bonita. O iluminador tá muito bonito. Tá tudo bem legal aqui ainda, sabe? A gente sabe que produtos cintilantes tendem a acentuar mais textura e tudo mais. Mas eu não achei que foi o caso desses. Eles são super macios. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa meio que macia na medida certa. Esse aqui, que é mais iluminador, ele é mais macio. Esse daqui, ele é aquela texturinha macio na medida certa, sabe? Que não é nem aquela que você passa a mão e é áspero, nem aquela que você passa a mão e desliza como um veludo. Isso é muito legal porque tanto eu vejo o produto durar um pouco mais porque não sai aquela coisa de muito pó e aí você vê o produto se esvaindo. Quanto também porque você consegue, às vezes, nesse tipo de produto, controlar melhor a aplicação. Vamos pro centro do rosto. Eu vejo ainda, gente, o iluminador, tanto na pontinha quanto no centro. O blush também, aqui pigmentado. Um pouquinho menos, de novo, porque minha pele absorveu. Mas ainda vejo ele aqui, o brilhinho dourado, o fundo dele mais alaranjado, um pouquinho rosadinho, muito leve. Ele é mais alaranjado mesmo. Vejo aqui ainda. Não vejo muita textura. Talvez no centro da minha testa, um pouquinho de nada, mas assim, nada fora do comum. Tá bem bonito ainda, bem aveludado. No meu bigode e no meu queixo também. Olha que meu bigode é uma região que normalmente o iluminador sai um pouco mais rápido. Até porque é uma região que às vezes a gente encosta mais, a gente come, às vezes vai dar um, vai, não sei. Enfim, o produto acaba se esvaindo um pouco mais rápido. Mas eu vejo bem aqui ainda também. Sem acentuar a textura, sem tá feio, sem tá cagado. Então assim, gente, são produtos que não são baratinhos, obviamente, a gente já sabia. Já falei. Normalmente quando a gente tem collab, coleções licenciadas, essas coisas assim, leva o nome de uma pessoa ou de uma outra marca e isso encarece o produto também. Muitas pessoas vão comprar pelo nome, sabe? Por serem produtos de maquiadores que são super famosos, que são conhecidos, que, né, enfim, que tem um nome. Mas ao mesmo tempo também eu consigo ver que encareceu por conta dessa embalagem, por conta do cuidado no produto, esse negócio de fechar de imã, toda a decoração, sabe? Isso gera um custo que pra mim super vale a pena porque a gente gosta de produto bonito também, sabe? Óbvio que eu não ligaria de ah, não ser bonito e ser barato. Óbvio que não. Mas eu amo um produto assim e eu comprei esses produtos e não me arrependo. Eu realmente gostei deles. Eles têm bastante qualidade. Com certeza eu vou continuar usando. Pra mim, se você quiser investir nesses produtos, eu acho que vale muito a pena. A única coisa que eu fiquei triste foi que veio descolado, mas é aquilo. A gente passa por essas coisas se o produto for bom. Gostei bastante, vale muito a pena. Se você quiser investir seu famigerado dinheirinho nesses produtos, vocês não vão se arrepender. Eventualmente, com certeza, eu vou aplicar nos olhos também. Eu adoro fazer uma maquiagem que eu pego, aplico blush, iluminador no olho e já faço um olhinho ali. Então, aguardem. Sigam o quê? Aqui nas redes sociais pra vocês poderem acompanhar tudo, me ver usando de novo esses produtos. Não esquece de se inscrever. E agora eu vou porque eu ainda tenho que gravar a parte dos olhos. Então, a gente se vê o quê? No próximo vídeo. Beijo!